Primeira mente parte de suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa e ser risada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cortes São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando cortes São dois corações disputando quem é o mais forte Valeu turma, até o próximo vídeo! Obrigado! Obrigado!